E aí preparando aqui meus amigos tudo bem com vocês estou aqui mais uma vez aqui hoje a gente vai preparar um frango assado no forno viu sobrecoxa viu meus amigos sobrecoxa aqui assado no fogo isso aqui eu vou tô furando esse aqui para poder entrar o tempero viu o tempero é esse aqui ó tempero caseiro aqui já tem todo tipo de tempero aqui dentro sal tem tudo beleza vou mostrar para vocês aqui hoje nós vamos aqui é mostrar para vocês ensinar vocês como preparar uma sobrecoxa e assar no forno beleza meus amigos é muito fácil tá bom é muito fácil muito fácil muito fácil pois é meus amigos hoje a preparação aqui hoje é nós ensinar né é vocês aí como preparar uma sobrecoxa para assar é no forno né hoje me deu uma vontade de comer uma uma sobrecoxa né um frango assado no forno então tô aqui preparando tudo né agora eu vou passar o tempero aqui né é por isso que eu tô furando aqui beleza meus amigos eu não vou tirar a pele não meus amigos viu eu vou tirar a pele do frango não aqui a pele vai assar com com a pele tudo assim com a pele tudo beleza agora a gente vai temperar aqui meus amigos ó te 만약 Hierro tch tch p tch 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 Tá cheirososo mesmo, pensa Agora vamos deixar ele aqui Preparar aqui uns Para poder pegar o sabor Alguns minutos, algumas horas Agora eu volto Mostrando para vocês Vou deixar ele pegar aqui o tempero Ele foi colocar o tempero agora Agora eu volto mostrando para vocês Para a gente já levar no forno Amigo, agora Passou alguns minutos Algumas horas O frango Temperado aqui no tempero Tá cheiroso E agora eu vou colocar aqui Aqui na Aqui já coloquei o óleo Viu, meus amigos É, nossa, o vídeo do SX aqui, ó Aí Certo na forma Vocês viram? Deu certinho Agora a gente vai levar ali Ao forno, né? Que o forno está quente, né? Quando vocês for assar alguma coisa, meus amigos É no forno Vocês não esqueçam de ligar ele uma hora antes Tá bom? Não esqueçam de ligar uma hora antes Beleza? Então, meus amigos, olha aqui, ó Não vai pegar choque mesmo Então, tá aí, meus amigos Acabem, vamos te colocar aqui, ó Então, tá aí, meus amigos Vou colocar aqui, já coloquei aqui, viu? Vou colocar aqui agora no No segundo andar aqui do forno Aí Aí deixar agora o bichinho assar Aí depois Volto mostrando aqui pra vocês Beleza, meus amigos? Não saia do vídeo que eu vou te mostrar esse vídeo até o fim Beleza? Olá, meus amigos Tudo bem com vocês? Tô aqui, voltando aqui Gravando pra vocês aqui Olha aqui, olha a delícia, ó Olha aqui como é que tá aqui, ó Vocês tão vendo? Olha como é que tá ficando aqui a sobrecuxa, ó Tá ficando uma maravilha, viu? Não tá bom ainda não, beleza? Vou mostrar pra vocês Quando eu tirar, tiver Saborosa, né? Aí eu mostro pra vocês Beleza? Agora aí eu acredito que Está já no jeito Tá assando muito beleza, ó Eu coloquei agora aqui, né? Tem já quase uns 20 minutinhos já, né? Uns 25 minutinhos E já tá dourando, né? O frango, ó É sobrecoxa Beleza, meus amigos? Agora aí eu volto De novo com a gravação Mostrando pra vocês Beleza? Você já aproveita aí Vai se inscrever no canal Deixando o like Teu comentário, tá bom? Me ajuda aí Se inscrever no canal, meus amigos Tá bom? Agora eu volto Mostrando pra vocês A novidade Dessa sobrecoxa Que ficou, meus amigos Beleza? Não sai do vídeo Fica no vídeo aí Até no final Que eu vou te mostrar A delícia Viu? A delícia A delícia é quando A gente tiver comendo Aí vai ser bom demais Beleza, meus amigos? Meus amigos Olha aqui, ó Mostrando aqui Outra vez pra vocês Ó Como é que tá ficando Aqui Tá ficando uma delícia Viu, meus amigos? Tá ficando uma delícia Viu? Então tá aí, meus amigos Olha como é que tá ficando Aqui, ó Tá ficando uma delícia Viu aí? Olha aí Pensa numa coisa top Viu, meus amigos? Tá vermelhinho, viu? Tá uma delícia aqui, viu? Olha aí Tá uma delícia Agora eu volto Mostrando pra vocês Essa delícia aqui E nós saboreando Beleza, meus amigos? Se inscreva aí no canal Vai se inscrevendo aí no canal Deixando teu like Teu comentário Compartilhando os vídeos Tá bom, meus amigos? Agora eu volto Mostrando pra vocês Novamente Eu sei Que vocês vão Deixar o like Nesse vídeo aqui Porque tá bonito Viu, meus amigos? Tá bonito Olha aqui Olha aí Uma sobrecoxa Assada aqui no forno Viu? Meus amigos Tudo bem com vocês? Olha aqui Olha a delícia Acabei de tirar aqui do forno Olha como é que ficou aqui Esse frango, ó Beleza? Agora eu vou Saborear, né? Agora aqui Eu vou passar bem, viu? Vocês estão vendo aí As pratadinhas que eu tô comendo, né? Aí Um frango desse aqui Uma sobrecoxa Vai sobrar nada pros outros Aqui tem um arrozinho aqui, ó Aqui tem um giló Aqui tem um feijãozinho Com abobrinha Ali tem uma saladinha aqui, ó Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu tô aqui Em cima da carne seca Eu tô mais de olho Aqui nessas sobrecoxa Ó Eu vou Graças a Deus Que não tem muita gente aqui Só tem aqui Só duas pessoas aqui Senta aí, mano Fica as pernas doendo Mas eu vou deixar Pelo menos Eu comi aqui umas três Dessas sobrecoxas E deixar Pelo menos um pouquinho aqui Pros meus amigos Meu Simão aqui Olha aqui O que você acha Aqui dessas comidas, meus amigos? Tá top? Comida tá top? Comida? Adios Adios Eu me lembro Eu me lembro o que, minha filha? Você Você tá achando esse pôr de cão? Meio aqui Meu amigo Eu não vou Não vou mostrar pra vocês Eu comendo Assim Porque eu sei que vocês Sei que vocês vão Ignorar, né? Mas ignora não Não fala mal de mim aí não, meus amigos Tá bom? Não fala mal de mim aí não Tá bom? Agora eu vou O feijão E o giló Eu vou comendo Aqui Tá bom, meus amigos? Aí Passar bem agorinha Vai Vai, meus amigos Agora eu vou Começar a comer agora Beleza? Se vocês gostar Tá gostando dos meus vídeos Se inscreva no canal Deixa teu like Porque O seu amigo aqui Come pouquinho E é porque eu tô sem petite Viu, meus amigos? Deixa eu falar pra vocês Eu tô tomando uns remédios aí Pra É... Pra comer pouco E eu tô desconfiando Que esse remédio Tá com... Tá fazendo comer muito, meus amigos É... Eu tô aqui com esses dois pedaços Num prato aqui Mas eu tô de uai Mas tá aqui, sabe? Não sei se é o uai Que é grande Não sei, hein? Vou pegar aqui um pouco De sigilo aqui Aí, meus amigos, ó Hum... Top, viu? Então agora eu vou começar, meus amigos Vou começar Começar a comer agora Tá bom? Aí se vocês quiserem Ficar aí no vídeo Fica à vontade Tá bom? Olha a cor do sofá Aqui, ó Minha filha tá babando, né? Tem dois dois Essa comida Olha, meus amigos Gostoso, viu? Tá top Ó Enfim tá top Gente dá tipo Peraíro Tem dois dois Eu... Tipo crix... Tipo 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 Obrigado.